olá fala tu que eu tô animado mais ou menos fala tu que eu tô gastoso é gastei muito aqui no brasil a gente também faz compra e compara é compara porque nós somos a família zen aquela que mora aliás vamos para o bordão família zen melhor não tem que a gente vive brasil portugal e por viver em brasil e portugal a gente consegue comparar comparar preços comparar fatura aqui a gente chama aqui no brasil chama de nota fiscal ou cupom fiscal em portugal quando estiver em portugal ea menina falar assim contribuinte contribuinte isso contribuinte pra você colocar o seu cpf na nota do seu cupom fiscal em portugal na sua fatura do seu contribuinte o seu nif bom sem mais demoras nós fizemos uma compra né a crise ainda vai contar pra vocês a onde a gente está morando a gente está morando no bairro que os preços são um pouquinho mais salgados do que a gente estava acostumado aqui no brasil então assim a gente está morando e onde a gente mora tem um supermercói mundial o jabado mundial mundial e mundial patrocina nós aí ó no mundial o melhor preço total é o bordão do mundial e é isso aqui que eu vim mostrar pra vocês aqui contou toda a compra coloca aqui quanto que você acha que a gente gastou nessas compras coloca antes de eu divulgar bom falando um pouquinho em comparação em portugal a gente gostava muito de fazer compra no supermercado pingo doce pingo doce pingo doce pingo doce é o pingo doce é o pingo doce é isso aí pingo doce e a minha esposa gostava do pingo doce do braga parque pingo doce patrocina nós também então assim ó nós fizemos as compras no mundial mundial que já foi meu cliente vendendo um jabá agora rp soluções relógio de ponto mundial é isso aí a gente vende relógio de ponto também outra coisa muito interessante no mundial que a gente percebeu é que o mundial tem né não tem aquele açougue bonito como tem aí no pingo doce do braga parque aquele açougue bonito seu josé sempre me atendeu muito bem um abraço ao josé lá do talho do mundial talho açougue lado mundial lá da do pingo doce do braga parque obrigado seu josé sempre me atendendo muito bem bom a gente tem aqui uma compra assim relativamente grande uma compra e para 15 dias é e eu não sei quanto você acha que a gente gastou a valor que eu vou depois convertei eu pra você português que nos assiste sem xingar sem xingar ninguém por favor parem com esse bullying ok não precisa xingar a família zen não concorda com a família zen se aborreceu com a família zen é só não assistir e nem comentar nem fazer feio de comentar tá bom mas agora voltando para as compras algumas coisas realmente são muito mais caras do que portugal algumas coisas também são muito mais baratas ok o que nós compramos nós cortamos opa ó então cara que até deu uma piscadinha ó nós compramos um vinho a gente cortou o vinho português estamos comprando um vinho chileno é isso mesmo é gostoso né o pessoal vai ficar chateado que eu vou dizer que é tão gostoso quanto e de justo aquele preço justo aquele preço honesto e português aqui no brasil é muito caro muito caro e o vinho português a gente tirou tava quase 40 reais o vinho português a gente comprou o vinho chileno por 23 reais o vinho chileno ok coisas assim que em portugal são muito mais baratas e aqui a gente encontra olha só tive que diminuir as minhas filhas tratadas com nutella tive que diminuir e comprar ritter ritter a ritter lá em portugal a gente encontra a genérica da nutella ali aquela pingo doce é o creme de avelã é mais barato lá lá são custa mais ou menos 2 50 a 3 euros né convertendo vai dar aí na casa dos 15 17 reais agora vamos lá vamos acelerar carne carne é muito caro em portugal no brasil essa carne aqui a gente chama de a 100 para fazer moída a gente comprou três quilinhos de carne deu 20 reais 20 reais a carne moída ó ficou nervoso assim o que foi cara bom outra coisa que é bem baratinho em portugal é a carne de porco a carne de porco em portugal o pernil é engraçado português não vai saber que é pernil que pernil por português é só aquela pernil do pouco é só a canelinha aqui não pernil é o par o par do português é o nosso pernil ok então esse pedaço de pernil aqui ele teve aí 19 98 kg foi 22 e 98 o frango frango a gente come bastante frango aqui aquele franguinho aquele franguinho que vem fritinho para você fazer um filézinho de frango foi 16 reais o que eu achei caro o frango achei bem carinho uma coisa que aqui realmente é bem mais barato é o que a mulher mais gosta olha aqui a tapioca da terrinha aí bota aí quem mais gosta de tapioca e não vive sem tem muito brasileiro lá em portugal que não vive sem tapioca e compra lá no pingo doce por oito euros não 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 lá lá custa três e cinquenta euros aqui no brasil custa três e cinquenta reais a tapioca da terrinha cristiane gosta mas na hora de pagar a soia uma coisa que é bem mais barato aqui com certeza uma coisa que aqui é sempre mais barato são as frutas mais lógico as frutas em portugal geralmente são importadas mas a maçã uma coisa que aqui é bem mais barato é uma mão a montava seis reais o quilo em portugal o quilo do mamão varia entre três e quatro euros assim é bem 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 mais caro bom leite o leite aqui foi quatro e trinta e oito então quatro e trinta e oito leite barra mansa né em portugal é bem interessante que esse aqui o leite integral esse leite integral em portugal se chama leite gordo então safado do leite gordo é o leite integral você português que me assiste o leite meio gordo é o semi integral arroz já estamos nos aproximando do final do vídeo enquanto ele procura ali vão deixando aqui quanto vocês acham que foi o total dessa compra tá pegando tudinho aí na mesa dá para vocês olharem eu quero ver quem acerta nos comentários coisa que faz muita falta faz muita falta é que o pivo doce ele separa a minha mulher resolveu tomar a parede não é porque isso aí ela agora vamos lá a gente entrou ali tempo para o conhecimento bastidores aqui é vida real portugal na família zen igual não tem uma coisa bem legal mundial você tá me assistindo aqui ó lá em portugal é separado aquele parte de padaria fica toda padaria parte aqui não que fica tudo embolado para você achar alguma coisa aqui é uma dificuldade olha só é uma dificuldade a correria que você achar alguma coisa aqui para achar o arroz aqui só só jesus na calça então vamos aproveitar ó uma panorâmica aqui pra ver o último momento quem acerta e o preço total dessas compras em euros e reais revela revela revelando você que chutou essas comprinhas deram 550 reais ok 550 reais caro ou barato galera galera do brasil galera do rio de janeiro aqui no meu canal caro ou barato comenta aí foi uma compra assim para durar nós somos uma família de quatro pessoas em portugal portugal isso daria mais ou menos em euro essas compras aqui né a gente jogando para portugal daria 105 108 euros 110 euros vamos colocar convertendo né convertendo você português conseguiria comprar isso aqui por 100 euros por 105 108 euros conseguiria comprar isso aqui no pingo doce no recheio no continente é o que renda tá muito portuguesinho ele bom então é isso eu gostaria que você comentasse falasse um pouquinho sobre o custo né eu sei que o custo de vida muita gente vai falar tá muito caro que o salário mínimo do brasil muito menor né gastamos aí quase meio salário mínimo nessa compra sabe brasileiro e com relação ao poder de compra em portugal é maior mas em comparação que que você compraria com 100 euros aqui e que você compraria com 100 euros em portugal fique à vontade para comentar só lembrando sem fazer malcriação tá ok que malcriação não entra mais no canal tá bom foi um prazer volte sempre fique à vontade brasil portugal é o normal da família zen melhor não tem o mantel as ah obviamente que eu eu en